Eu fui pro país só pra ver ela sentar Eu fui pro país só pra ver ela sentar Eu vou cantar assim ó Eu fui pro país só pra ver ela sentar Você, você Eu fui pro país só pra ver Aí lá vem eu sentando Eu fui pro país só pra ver ela sentar Eu fui pro país só pra ver ela sentar Quero ver, geral? Senta, 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 senta Para Nossa Alegria Senta, 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 senta Vai, vai Senta, 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 senta Vai, vai, vai Quando eu falar assim, ó Senta, 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 senta Para Nossa Alegria Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vou ao lado de casa, você está muito parado Mas mulher vai sentar Vira de casa, meu amor Randa também Vamos sentar assim Um, dois, três e vai Senta, 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 senta Eu canto Senta, senta, senta Nossa, leve Senta, 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 vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Eu fico no país só pra ver ela sentar Eu fico no país só pra ver ela sentar Eu fico no país só pra ver ela sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, dona Sônia Senta, 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 senta E senta, senta, senta E senta, 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 senta Já é um cara do Dendê Pra não ter mole, tem que fazer ele é Pra subir aqui no palco E não tem mole pro exército É, eu tô mal, eu consigo Mas morro do Dendê Vem onde há, eu tô de doze na mão Um fadio louco na frente dos cantos favorão Quem gostou de eu gritar? Valeu gente, valeu! Obrigado, obrigado, obrigado! Oi! Quem gostou? Mais tarde lá no V-Club! Vem na dançarina, vem na dançarina, vem! Vem na dançarina! Vem na dançarina, vem na dançarina, vem na dançarina! Eu quero Tchu! Geral! Eu quero Tchu! A geral vai cantar, vai! Eu quero Tchu! 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 E lá no V-Clube, todo mundo no V-Clube mais tarde. O baile funk vai ter várias atrações. Patrick Leão, Ricardinho, Janaína Mello. Valeu!